Porque dançar A2 é muito bom! Já no topo de saco, eu ouvi no velho em confão, dando onisate que estou. Com trágeres corte, o calor estava forte, mas eu fui jaquetão, para causar uma impressão. Naquele tempo que eu vim, continuou esse seu negócio, e eu não gostava disso, né? Que era questão de opinião, aí. Passei pela portaria, subi até a escanaria, e fui, entrei no salão, quase morri no tracete. Antonei em Nicará, o orquestra da Bajá, e o popular do Jamelão, cantando o sol, samba, canção. Tornado e nora, rica, macaxeira, zé bonita, nas paletas e metais. Gente, amo muitos outros, mas... O clarenete e o siberino, o solar do seu fonte, e viro nesse esquerdo que eu fiz. Ele era ainda bem rapaz, refeito dessa surpresa, me apoletei na mesa, que eu tinha já reservado, até paguei a dinheiro. Anel que é dos nossos, trouxe um píris de tremoços, uma cerveja, um traçado, eu não pegaram resfriado. Peguei minha brama, levantei, tirei a dama, e me siguei meu bailado, num pulatinho cruzado. Até trajando e vários onze, que são caras que não fogem. Foram simbólicos, que eu estava mesmo endiabrado. Quando as truas de arraia, a ávia talajara caprichava, dos seus acordes finais, para a tristeza dos casais. Peguei a pequena, feito artista de cinema, e de ser recente metais, a luz de um abajur lilás. Um par do sonho fruto, perto do alto som. Uma sirene me acordou, me deixei um desesperador. Me levantei, lavei o rosto, quase conto e me disposto. Mostrando o sonho se acabou, que o papo é pop e o hip hop já chegou e dominou. A tabajara é muito cara, e o velho sonho já passou. E aí, 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 e aí Vamos lá! Aplausos 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 Aplausos